Bom dia Hoje vai ser bom Hoje tem praia galera Olha só que maravilha Não tem outro viu Só tem o nosso mesmo, portanto do Ceará Nossa demais Gente eu amei esse local viu Mas pelo wi-fi Bom dia, bom dia, bom dia meus amores Ai ai, estou aqui nesse paraíso né Amo praia gente, amo praia E hoje eu estou percebendo que está mais cheio Viu a maré Olha, está até aqui A onda Está forte Que delícia Eita Onde está massa Beijo Beijo, está maravilha Vem barbinha logo, barbinha leitinha Gente, quando eu chegar em casa Eu pegar só a maquetéria Chego em casa assim Tão cansado Lá vem meus amores ali gente Vem anda Lá vem Hoje vai ser boa Viu a festa Hoje vai ser legal a festa Corre bebê Corre bebê, anda Gostaram? 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 Se acalma Se acalma Se afoba não Está cheia a maré hoje Viu? Gostaram de areia Cheguei a fazer a hora aqui Cansou? Não estamos Não estamos Olha o tamanho de pedra Parece retomínio Batei umas fotos né Hoje Fica bonita Hoje está cheio Viu a maré hoje É verdade Hoje está cheio Da outra vez que eu vim Uma hora dessa Estava secando já Nem olha Nem olha E tu Fruíli Anda Estou fazendo castelo de areia Castelo é feio Viu? Cara Vai ficar E eu vou Fui a blogueira Ainda não Barbinha Está gostando Da praia hoje Começou agora Não é nega? Dá aqui um tchauzinho Aqui para o nosso Inter Feche boi Feche boi é tu Baleia orca Tem que tomar banho Viu tu bichinho Olha aqui Tirar os caié Catacolada já Outra já Vai bater uma fotinha Básica Hoje está ótima Maravilha Quem é? Vai mergulha aí Mergulha Vixe Olha o malde Pega Pega Quase que leva Baleia a orca Bichinho Quase que vai embora Baleia bichinho Duas free willy A baleia que tinha Não tinha um filme né Free willy A baleia orca Cuidado aí Cuidado aí Cuidado Cuidado Vem pra cá, Barbinha. Vem pra cá. Não, assi a mãe no celular. Quase! Quase! Olha aí! O homem não vai fazer nada. O homem é ele. Vai fazer um balão, né? Não, na cabeça não. Lá é uma cadeira de areia. Aí, o meu chinelo! O meu chinelo? O meu chinelo? O meu chinelo? Aonde? Eu acho um fantástico, né. O que é que dá um brocha dessa? Tá muito bonito. Olha que bolinho, né? Os farofeiros, né? Os farofeiros, né? Os farofeiros, né? É uma rafa de café, olha. É a merra da casa. É, né? Vai mais, vai mais! Vai mais! Morre de medo elas. Segura a menina, Bruna! Doidinhos! Achei um bom prazo de vocês hoje. Gostaram? Barbinha! Mica! Gosto da praia de vocês. Achei vem encontro de novo a gente. Fácil uma semana, né? Cuidado a cidade e saem. Achei passou ali, né? Agora vamos comer, né? Vamos comer em casa. Vamos comer em casa agora. Bom dia! Olha que vem de chapéu, ó. Na próxima eu compro. Na próxima. A mulher escutou. Vamos colocar no ovo! Bruna! 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 É bem ali, eu vou e você vai lá. Vai chegar bem rápido. É, minha fila de sobe. É o que? É o que? Sobe? Aqui é bom, né? Gostei daqui. Bem legal. Aqui é bom, né? Gostei daqui. Bem legal. Descobre o vento. Vai! Calma então velho. Calma então velho. Caralho! Caralho! Ajuda a pão de bacalho, viu? Quem ta gostando da praia hoje? Vem pra cá barbita! Vem pra cá barbita. Vem pra cá. Vem pra cá. Calma, você é meu celular. Coisa! 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 Vai fazer um balão, né? Não, na cabeça não, lá é que tem areia. Não, é o meu chinelo. Meu chinelo? Aonde? Aonde é? Aonde? Aonde? Aonde é é? Aonde é que tem que North America foi embora? Você anda? Não, tudo quer éлемa? Crawl fazendo um barco? Amor vem o rosto! Tem mais um coûteiro. Aplausos Gente, hoje a mara não está secando, viu? Está enchendo cada vez mais Puxa! Gente, eu não estou com a mara, eu vou desmaiar nenhum, viu? Puxa aqui, nossa! E depois também as próximas férias, as próximas folgas Eu vou para outro local, assim, mais Que não seja aqui mais, né? Essas novas praias Tem a Tratado Futuro, que é muito boa também É uma maravilha lá A Tratado Futuro Já cheguei, tinha quase que ido na praia, já tem gente ali já, tem gente lá já com as pessoas ali. Olha ali as privetinhas. Aqui está. Aqui está. O que é isso? Tá puxa na maré Tá puxa na maré, viu? Tá puxa na maré Não, obrigado